E por coincidência essa briga só veio me ajudar, houve uma briguinha entre eu e a mulher e aí pintou uma letra de um samba, eu fiz letra, fiz música, aí caiu no agrado do público, principalmente da rapaziada que compõe, que nós estávamos começando, que foi voltar a paz, a primeira música que eu fiz, faz dó maior aí mesmo. Que tal, vamos chegar à conclusão, voltar a paz, a união e reviver nossa paixão. Eu e você, eu e você, na primavera que virá, um novo ninho decorar, novas cenas de amor, sei que vamos achar.